Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém em cela comum o advogado que atropelou o servidor em Brasília. O ministro do STJ, Sebastião Rei Júnior, não concedeu liminar em habeas corpus para que o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomen fosse transferido a uma cela especial. Na decisão, o ministro explicou que ele perdeu essa prerrogativa por conta da suspensão da inscrição como advogado. Milhomen foi preso em flagrante no dia 25 de agosto, acusado de tentativa de homicídio qualificado. Depois de uma briga de trânsito, ele atropelou uma servidora pública em frente à casa dela no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. O advogado teve a prisão convertida em preventiva pelo juiz de primeiro grau. Após a suspensão do seu registro como advogado, ele foi transferido da sala de estado maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do DF para o Complexo Penitenciário da Papuda. A OABDF ajuizou o habeas corpus com o pedido de eliminar no TJDFT, pedindo recolhimento do advogado em sala de estado maior, mas não obteve êxito. Em um novo habeas corpus no STJ, a OABDF alegou constrangimento ilegal na prisão em cela comum, pois como advogado ele teria o direito de ficar em sala especial até o trânsito em julgado. Ao analisar o pedido, o relator, ministro Sebastião Rei Júnior, lembrou que o TJDFT indeferiu o mesmo pedido porque o Tribunal de Ética da OABDF suspendeu o registro do advogado por 90 dias, em razão do dano à dignidade coletiva da advocacia. De acordo com o ministro, o STJ entende que o advogado só faz juiz a essa prerrogativa se estiver no livre exercício da profissão e manteve a prisão do advogado em cela comum.